O que é o Rotary? Somos uma rede de pessoas como você. Somos a primeira rede social. Somos mais de um milhão de pessoas vivendo em todos os lugares do mundo. Nos reunimos semanalmente para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos profissionais formados por comerciantes, advogados, psicólogos, veterinários, médicos, professores, empresários, enfermeiros e líderes na sociedade. Somos todos voluntários, sempre buscando o melhor para a sociedade, em campanhas contra a poliomielite em todo o mundo. Somos pessoas em ação em todo o mundo. O Rotary Clube de Registro, esse ano, completou 59 anos em serviços à comunidade do Vale do Ribeira. Esse vídeo demonstra um pouco da vida de cada rotariano desse clube. Mas mesmo assim, temos um tempo de dar de si antes de pensar em si. Isso é Rotary. Isso é ser rotariano. Que todas as quintas-feiras se reúnem para discutir projetos e pôr em prática para impactar vidas. Rotary Clube de Registro. Juntos a nós. 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 Legenda Adriana Zanotto